O prato feito de hoje está chegando com uma dica especial de café da tarde, ou se preferir pode ser janta também, não tem problema. Estou falando da torta de frango feita com pão de forma, essa é diferente, não é? Essa é diferente, mas é uma torta prática, olha o que você tem na geladeira, faz, as crianças adoram, faz uma saladinha prática e já é um almoço, uma janta ou um lanche. Vamos precisar de 12 fatias de pão de forma, um peito de frango grande, um tomate grande picado, uma cenoura média ralada, 150 gramas de mussarela, 200 gramas de requeijão, 200 gramas de creme de ricota, 250 gramas de maionese e mostarda de jão. Por onde que a gente começa? Estou vendo aqui que já tem alguns pães preparados, mas estão cortados, né? As bordinhas, tem que tirar. Tem que tirar laterais, que é a parte mais dura, né? Aí a gente corta os quatro a parte aqui e deixa que isso aqui, se você quiser depois aproveitar com o orégano e o azeite, fica perfeito. Faz uma torradinha. Uma torradinha. Olha só, cortou ali, ele já deixou alguns preparados. Já tem uns cortados aqui e a gente vai montar agora aqui na forra. Primeiro faz a caminha ali com a maionese, né? Isso. Quem quiser fazer com pão integral, ele pode também. A vontade, é o gosto da pessoa. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que nós vamos misturar os ingredientes. Aqui, olha só, o Elton já deixou uma mistura pronta, porque a nossa torta é de frango, leva um tempinho. Como é que é, o Elton? Você vai refogar o frango, como que funciona? Esse frango, ele é cozido só no sal, depois ele é desfiado, aí a gente refoga com alho, cebola, cebolinha, milho verde, azeitona, o que você quiser colocar. O que você quiser colocar. Quanto mais você colocar, mais volume vai dar. E mais gostoso também. E mais gostoso vai ficar. Aqui ele vai fazer uma mistura pra mostrar pra gente, né? Vamos. Como que é o passo a passo. Como que é, o Elton? Nós vamos colocar a maionese. É tipo um patezinho mesmo, né? É isso. É porque essa maionese, ela dá mais cremosidade, né? Ótimo. Aí nós vamos usar um creme de ricota. Creme de ricota. Isso. Olha só. Vamos usar um tomate desenpicado. Um tomate grande é o suficiente. Suficiente, mas porque isso não exagera. Exato. Vamos colocar a cenoura. Cenourinha ralada. Ralada. Quem quiser colocar uma pimentinha do reino ali, pra dar um gostinho a mais, pode também? Pode, mas já tá incluso o refogado. Ótimo. Ah, tá. Quem quiser fazer o frango ali já com ela? Já. E vai mexer. E vai mexer. Agora nós vamos colocar o requeijão. Requeijão que também dá uma cremosidade maravilhosa, né? Junto ali com a maionese. Isso aqui, gente, não tem como dar ruim, não. E uma dica, dá pra guardar também esse patezinho, né? Pra comer com o tom de forma mesmo sozinho, outra hora, né? Dá, assim, fica perfeito. Olha só. Misturou tudo. Agora nós vamos com o frango. Ah, você vai adicionar aí nossa misturinha já. Que tá com milho, tá com ervilha. Pouco que a gente coloca aqui, dá uma mexida. E rende bastante, hein? Rende. Isso aqui eu vou te contar. Dá pra dar umas duas dessas aqui. Pra comer bem. Aí aqui, gente, a gente coloca aqui assim, ó. Aí a gente vem nessa outra camada aqui, a gente coloca um pouco de mostarda de jão. O que que é essa mostarda de jão? É a mostarda normal, só que ela vem com a semente. Ah, legal. Quem não tiver, não tem problema. Não, bota normal. Normal. Agora nós vamos vir aqui com outra camada. Vamos botar um queijinho. Você coloca um peito de frango defumado. Hum. Gente. Vai dar um gostinho ainda melhor. É muito bom. Coloca mussarela ralada. Mussarela ralada. Agora vamos ver com outra camada de pão. Tem mais uma camada. São três camadas, então. São três camadas. Olha o quanto rende. Tem como dar errado? Não tem como. Tudo de gostoso junto? Tudo de gostoso, né? São três camadas, então, de pão e também três camadas do recheio. Do recheio. E fica bonito. Olha que lindo, que prato fácil, prático. Fica, né? Barato também, né? Baratíssimo. Isso aqui deve ficar uma faixa de uns 35 reais. Dá pra fazer duas formas. Terminou ali com o restante da mussarela. Agora vamos levar o forno. Vamos lá, então. Quanto tempo ali no forno? Olha, depois que o forno tiver quente e comer forno elétrico, é rapidinho. É melhor deixar aquecido já, né? Aquecido uns 15 minutos. E vai pro forno, então. E vai pro forno. Vamos lá. 20 minutinhos depois e olha só, a nossa torta aqui de pão de forma tá pronta e tá bonita. Então, eu não tô tirando ela aqui. Olha, que delícia. Que linda que ficou, douradinha por cima, dá aquela gratinada na mussarela, né, Welton? Isso. Fica bonitinho. Raffininho, o lanche tá pronto. E o cheiro, vocês não têm ideia da maravilha que tá, né, Welton? Tá cheirando, né? Tá cheirando bom. Bora provar essa torta. Chegou o melhor momento pra isso. A gente, claro, precisa tirar a máscara, né? Exatamente. Porque a gente tem que provar, né, Welton? Não tem como. Pra eu dar aqui minha opinião se realmente essa torta é pra família toda, pra todo mundo se deliciar ali. Posso provar? Pode, me fala a sinceridade. Não quero nem muita conversa, já quero provar logo aqui, olha só. Gente, tá bonita demais e olha o tamanho desse pedaço. Fecheadíssima. Boa? Não sei o que eu fiz, não. Eu mal cozinha, tá de parabéns. Delícia, vamos lá. Amprovadíssimo, Welton. Que delícia se ele se leve, né? Porque é frango ali, traz aquela leveza. Tem o tomatinho, tem o milho. Se quiser colocar azeitona, palmito, pode colocar também. Mas desse jeito, eu vou te falar. E uma dica, pode fazer com peito de frango defumado, bacalhau, camarão, o que você quiser. É só usar a efetividade. Sobra de carne assada, tudo. Aquele pão de forma tá ali, quer usar a criatividade? Já sabe o que fazer, então. Eu vou continuar por aqui, porque eu tô com muita fome e tá uma delícia. Vamos lá, Welton. Bora, vamos comer.